Seminovos Localiza está fazendo o melhor negócio para você trocar de carro agora. Só um exemplo para você entender. Eles estão parcelando, gente, a entrada em até 10 vezes sem juros no cartão. Que lugar que está fazendo isso? E olha só, olha só os carros. Carros de qualidade, carros com procedência, único dono, sem alteração de quilometragem. Vamos começar, por exemplo, com esse Fiesta aí. 2014, tá? Ele é completinho, 1.0, a partir de R$ 26,990. Agora vamos para outro 1.0 aqui. Esse Gol, vocês estão vendo aí, ele é 2015, também completo. O preço, R$ 29,990? Esquece, eles baixaram essa semana a partir de R$ 28,990. Esse Sandero aqui, o carro da Renault 1.0, 2014, ele está a partir de R$ 28,990 também, o carro completo, tá? Agora, quer um carro mais potente? Tem também. Vamos lá para esse Focus hatch 1.6, o carro é 2014, está novinho, completo, a partir de R$ 53,990. Olha esse carrão, gente, a nova EcoSport está show, super design. 1.6, ela é 2015, a partir de R$ 56,990. Ah, tá vendo aquele Duster ali do lado? Também, tá lindão, hein? 2015, ele também é 1.6, a partir de R$ 52,990. E lembrando aqui, gente, que todos esses casos aqui que eu mostrei para vocês, tem airbag e tem freio ABS. E aí agora vamos falar de condição, porque eles aceitam carta de crédito e, como eu falei no início, estão parcelando a entrada em até 10 vezes, sem juros, para você não se descapitalizar e trocar seu carro. Então, ó, eles não vão perder negócio, vem pra cá. A gente está aqui na Padre Vicente Melilo, número 100. A entrada é pela Irante Sanazar, aqui do ladinho da Cidade de Deus, em Osasco. O telefone é 3839134250. 39134250. E eu vou te falar, conversa com o Gustavo, que ele não vai perder negócio. Vem pra cá.